Música 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 Amém. 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 Tens que se vencer, t'as répétait, et la fin de m'est sonnée, ou être boule de l'autre, toujours contre vous. Et dans une douche pour me cacher, pour me parler, pour me payer, même les amis, pas de capaler. Moi je vais tout le temps, toujours à la reine sauvée, par la rue pour qui la raison, pas de confiance. Eh! Où toujours besoin qu'on n'est, Outro passe, minha chéria Toda a jornada ou a pôrgonha O mundo ex, minha chéria Ou toujours besoin que você conhece Quem é meu nome? Existiria em mim Fica em mim, minha filha Ou vivem de libertades Asamim, paz abalha Le telefone me sonha Ou toujours, eu souvei C'est como se, eles são prisonniers Em uma penitência Baby, o bagagem já faz muito malo Malo, bagagem já faz malo Malo, bagagem já faz mal, mal, mal Malo, bagagem já faz malo Malo, bagagem já faz mal, mal, mal Mas vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos O telefone me sonha Eu só me cancelo De novo, eu só me cancelo Ou eu só me cancelo Eu só estou lá, eu sou a casa Eu só estou no avião Não me canciono Mas eu tenho uma pessoa que vou buscar Quando eu faço, eu doucalo Versos nós, mano, eu vou lá Eu vou pôr, eu sou, eu vou lá Eu vou levar lá E aí Pois me becki, safra, muito mal, 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 mal Malo, bagai safra malo Malo, bagai safra mal, mal, mal Malo, bagai safra malo Malo, bagai safra mal, mal Malo, bagai safra malo 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 Malo, bagai safra malo